Ô galera, vamos responder meu amigo Ronaldo, ó meu Ronaldo mandou outra questão aqui, tá com várias dúvidas, boa noite, classe 3 precisa de para-raio, classe 2 não precisa? Então meu amigo Ronaldo tá com dúvida em relação a para-raio na revenda de gás, se a classe 2 ou 3, a 3 precisa e a 2 não, porque são diferenças do volume de estocagem, né? Quanto o classe 2 estoca 120, o classe 3 480, e o empilhamento máximo é 3 botijões, 3 botijões vai dar 1,5m, né? Eu tenho 1,80m e ele bate mais ou menos no meu peito, vai dar 1,5m altura massa, não pode estocar muito mais do que 3 vasilhames um em cima do outro, né? Então ele vai ficar baixo, revenda de gás não tem obrigatoriedade de montar para-raio, Ronaldo, nenhuma das classes, até porque o apilhamento deles é mais baixo do que a própria casa e de todas as árvores que estão em volta. Geralmente o raio cai sempre em pontos mais altos, não é que ele tem, que eles são metálicos, porque ele vai estar em cima de uma base de concreto e por si só ela é isolante. E a base de concreto, automaticamente ela já é aterrada, como ela é aterrada? Ela é montada por estaca, estaca nada mais é do que ferragens, né? São na minha base, por exemplo, da minha base do meu depósito, eu coloquei lá, são 9 estaca, seria como se tivesse 9 hastes, entendeu? Então a sua própria base é uma base isolante e aterrada. Então não há necessidade, não há obrigatoriedade de você montar para-raio numa área que já tem para-raio, porque você já tem sua revenda em cidade. A altura da pilha é baixa, ela está numa base, de certa forma, isolante e ela está num lugar mais baixo que sua casa e todas as árvores. E na cidade a gente sabe que todos os lugares tem para-raio, né? Na sua rede elétrica tem para-raio, a rede elétrica da rua tem para-raio, principalmente próximo dos transformadores, né? Então tem torres de televisão, torres de rádio, então para-raio na cidade tem para todo lado. Você não precisa se preocupar no projeto seu, por exemplo, né? Não vai vir nada relacionado a isso e nem o corpo de bombeiro vai fiscalizar isso porque não tem essa exigência, porque não é necessário. Se você for montar uma revenda de gás numa área rural, aí sim você vai precisar montar um sistema de para-raio para o cargo de consciência, né? Mas não tem essa obrigatoriedade, meu amigo Ronaldo. Beleza? Eu espero ter respondido a sua questão. Qualquer outra dúvida, pessoal, nos comentários, deixe no comentário que eu vou trazer suas dúvidas. em outros vídeos aí, beleza? Então até a próxima e eu aguardo você lá no treinamento.